Vivo estar aqui dentro de mim Yeshua, o som da tua voz Mesmo no silêncio eu consigo ouvir Deus meu amado és O único digno Não há lugar pra medo Quando estás aqui Yeshua Yeshua Vivo estar aqui dentro de mim Yeshua O som da tua voz Mesmo no silêncio eu consigo ouvir Pois meu amado és O único digno Não há lugar pra medo Quando estás aqui Yeshua Yeshua Vem Toma o teu lugar Faz moradei Me ensina a te amar Como me amas Toma o teu lugar Faz moradei Me ensina a te amar Como me amas Toma o teu lugar Faz moradei Me ensina a te amar Como me amas Toma o teu lugar Faz moradei Toma o teu lugar Me ensina a te amar Me ensina a te amar Como me amas Deus meu amado és O único digno Não há lugar pra medo Quando estás aqui Yeshua 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 Aquele que está vivo em mim E que a morte já venceu Seu sangue derramado foi por mim Aquele que está vivo em mim E que a morte já venceu Seu sangue derramado foi por mim Então vem Então vem Toma o teu lugar Faz moradei Me ensina a te amar Como me amas Toma o teu lugar Faz moradei Faz moradei Me ensina a te amar Como me amas Como me amas Toma o teu lugar 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 Toma o teu lugar